Maravilha, hoje é a Diniz. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje, estou apresentando esse lindo vestido para um bebê recém-nascido. Videoaula, pessoal, eu faço até aqui, ó. Eu encerro, certo? Mas, é como a cliente pediu aqui, queria ele maior, acrescentei depois mais carreira e finalizei com o subico. Tá, meus amores? Vocês podem fazer assim também. Lá na videoaula ele ficou mais curto, tá certo? Mas, é como é só ponto de repetição e carreira, vocês podem aumentar aí a quantidade que vocês quiserem, tá, pessoal? Olha como ficou lindo ele. Super lindo mesmo, essa cor rosa com creme. Eu fiz esse babadinho aqui, ó. Ficou super lindo também, na manga também. Ficou ótimo aqui, na parte da manga. Olha. Sua bebê vai ficar uma fofura. Completei também com a tiara. Olha. Fica super lindo também aí. Tem a videoaula já dessa tiara aqui no canal. Eu vou deixar aí o link, se vocês quiserem fazer, tá? Pra completar aqui o conjunto com o vestido. Fica super lindo também, tá, pessoal? É bem simples de fazer esse vestido. Vocês vão amar fazer. Suas clientes também vão adorar esse modelo desse lindo vestido. Eu vou deixar aí nos primeiros comentários fixados pra quem quiser fazer, tá, pessoal? E convido a todos os seus inscritos, se inscreva, compartilha com mais pessoas. Obrigada a todos vocês que estão aqui se inscrevendo e compartilhando. Espero que vocês estão gostando desse trabalho que eu estou postando com muito carinho pra vocês. E até o próximo vídeo. Fui com Deus. Um beijo, um coração de todo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.